Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Nesse vídeo vamos fazer as análises de Manchester United contra o Leicester, Tottenham vs. Wip Switch pela Premier League. Lembrando, rapaziada, patrocinadora do vídeo, Melbet. Link aí nos comentários, bônus de 100% no primeiro depósito de até R$ 1.200. Depositou R$ 1.200, ganhou R$ 1.200, uma ótima casa de aposta. Vou fazer um saque aqui nesse United de Leicester aqui, o pitbull do Rubem Amorim está jogando muito, rapaziada. Então, rapaziada, link aí nos comentários. Lembrando, dando suporte para Melbet, você também está fortalecendo o canal. Melbet, link aí nos comentários. Vocês estão vendo, os pós-jogos, apenas a minoria está indo para os membros. Então, rapaziada, Melbet, link aí nos comentários. Lembrando, apenas apostas esportivas. Apenas apostas esportivas. Não vai esse negócio de cassino nem nada, não. Apenas aquilo que você pode controlar. Belezinha? Tamo junto, Melbet. Link nos comentários. Bônus de 100% no primeiro depósito. É nóis. Meus amigos, aqui acabou United 3, Leicester 0. Cara, o Garnasco acabou de fazer o terceiro gol e ficou chateadinho. Irmão, quando você fica errando o alvo e tendo erros técnicos bobos, o pessoal vai criticar. E é algo que ele precisa melhorar. Eu vi um vídeo de um torcedor com ele. Ele foi dar uns autógrafos para a torcida. Aí o cara falando, Garnasco, você precisa melhorar seu primeiro toque e tal. Aí o Garnasco ficou puto e falou, meu amigo, por que você não está jogando bola, né? Eu acho que o torcedor exagerou um pouco, mas eu acho que críticas construtivas existem. E eu gosto muito do Garnasco. A capacidade dele de rasgar defensor. O Tenrag falava muito isso, né? Essa capacidade de velocidade, de transição, de rasgar o defensor. Tem poucos por aí. Existem os pontas e existem os pontas realmente que rasgam defensores. E o Garnasco tem isso. Mas, tecnicamente, ele precisa melhorar. E ele não devia se pilhar, cara. Ele é um moleque de 20 anos. Obviamente, ele não é um jogador pronto. Mas o Garnasco tem um cara que tem uma capacidade de produzir. Interessante, por um ponto da idade dele. E ele fez o gol e ficou aí levemente chateadinho, né? Vamos falar do United. Especialistas em punir lateral esquerdo pereba. Nossa, um dia eu pego o Baba Raman e no outro dia eu pego o Cristiancen. Cara, eu acho que quem acompanha a Eurocopa sabe. O Cristiancen fez a Eurocopa patética. E o jogo hoje também muito ruim. Gente, apesar que o Leicester não é a melhor oposição da Premier League. Foi uma boa vitória. Hoje o United performou muito sólido. Apesar que o segundo tempo ali teve um limbo. Acho que até anotei aqui. A primeira finalização do segundo tempo foi aos 68 minutos, né? 20 minutos do segundo tempo não tinha uma finalização. Nenhum do lado. O jogo estava muito controlado. O United sólido. É isso que você ganha muito com o Casemiro e o Gart. Meio campo sólido. Não dá te dar tanta construção por dentro. Você vê que o United quando ataca muito cruzamento. Muito cruzamento. Espicha as bolas pelas pontas. Não tem o que fazer. Eu acho que o Bruno Fernandes fez um jogo muito inteligente. De o quê? Já que eu tenho dois primeiros volantes que não construção. Eu vou voltar e vou armar o time que é o papel dele. Que é o papel dele. E o Bruno Fernandes faz isso muito bem. Foi um ótimo jogo do Bruno Fernandes. Foi o United sólido. Marcador. Pouco nervoso. Intenso. Que construiu o placar. É um time que obviamente por ter dois números seis. Sofre um pouco de tracionar a bola ali um pouco por dentro. Mas tem muita qualidade pelas pontas. E tem dois bons laterais. O Mazarui foi uma ótima contratação. Um ótimo custo-benefício. Um ótimo jogador. Eu acho que o Mazarui é um jogador versátil. Inteligente. Defensivamente e ofensivamente muito sólido. Eu acho que a grande sacada do Nisteroi foi soltar um pouco mais os laterais. Porque ele precisa soltar mais os laterais. Porque ele tem... Não tem tanta construção. E não tem, por exemplo, um volante que vem aí que apoia muito ponta. Então ele precisa soltar um pouco mais. E ele tem dois volantes lado a lado. Que vai cobrindo esse espaço. Olha que interessante. O United com meio campo que tem ocupação de espaço. Quando você tem dois pontas. Como o Diallo e o Rashford. E você solta os laterais. Você precisa que os dois volantes te dê equilíbrio defensivo. Ocupando espaço. E o Gart e o Casimiro fizeram isso. Um outro Casimiro, né? Estranhamente um outro Casimiro. Dando um carrinho, batalhando no meio campo. E o Gart hoje fez uma partida de o Gart. Muito elogiado. Teve um lance no primeiro tempo. E o Gart derrubou dois em dez segundos. Não tem lance mais o Gartiano do que esse. É o Gart, gente. Esse é Manuel Gart. Pegada, pancadaria e briga. E desarma e toca pro lado. Recupera e toca pro lado. Ele não vai ganhar todas. Mas o Gart, se ele virar realmente titular, com certeza... Eu não dou, sei lá, sete, oito, nove rodadas. Ele vai ser líder da Premier League desarme. Líder da Premier League interceptação. Líderes de desarme, interceptação, recuperação de bola. Deixa eu passar em umas oito, nove rodadas dele titular. Eu não dou esse oito, nove rodadas. Ele vai ser líder nessas estatísticas. Porque ele é um palinha. E o palinha não era os líderes da Premier League. Desarme, recuperação, interceptação. Não era o palinha. Agora, você vê que ele tem dificuldade de gerar um pouco mais o jogo. Não é as características dele. Eu acho que o United pode ganhar um pouco mais de equilíbrio na parte de construção quando o Mainu voltar. Quando o Mainu voltar, a gente vai ter uma noção melhor desse meio campo. Então, rapaziada, o United não tem um meio campo de tanto apoio construindo. Depende do Bruno Fernandes, obviamente. Então, corre para as pontas o Bruno Fernandes. Ele vem. Cai para a esquerda. Cai para a direita. Ele faz o jogo fluir. E muito cruzamento. Você vê que o United cruza muitas bolas. O segundo gol foi um cruzamento. Do Diallo. Não sei se foi do Diallo que cruzou aquela bola. Diallou. Não sei. Acho que não sei quem foi que cruzou. O Casimiro, não lembro. Mas foi gol contra. Bate na coxa do Bruno Fernandes. E bate no Cristian Sen. E a bola entra. E a bela jogada ali pela ponta. Belo passe do Diallou. Bruno Fernandes ali. Finalmente acertando o alvo. Finalmente acertando o alvo. Bruno Fernandes faz 1x0. O jogo ficou ali meio que no limbo. O Leicester. Saiu o Leicester, velho. O Leicester me lembra muito o Wolverhampton. O Wolverhampton é um time que pega a bola. E não sabe muito o que fazer. A grande fonte de perigo do Leicester. Era o Bonanoite. O Bonanoite que fez um ótimo jogo. É uma ilha. Ofensiva. De criação. De agressividade. O Bonanoite. Então novamente o scout do Brighton. Dando show. Novamente o scout do Brighton. Dando show. Então o Leicester pegava a bola. Não conseguia construir muita coisa. E o United se defendia muito bem. Muito bem postado. Verdade. Muito bem postado o United. Bonitinho ali. Pá pá pá. Não dando muito espaço. Se defendendo muito bem. Muito compacto. Muito sólido. Contra um time que também. Ofensivamente. Eu acho que teve o que? 0,77. Primeiro tempo. Eu acho que esse 0,73 aqui. Veio de um lance. Acho que foi um chute ali do Onaná. No segundo tempo. Mal criou. O United também não criou muita coisa também não. Mas o jogo está controlado. O United construiu o 2x0. Então muito sólido. Você vê o jogo agora. Novamente. Muito controlado. Quanto de acréscimo esse juiz vai dar? A gente vai dar uns 5. 4 ou 5. Até agora não apareceu os acréscimos não. Apareceu agora. 6 minutos. Pra que? No jogo 3x0. Você dá 6 minutos de acréscimo. Pessoalmente 2x0 né. Mas enfim. 6 minutos de acréscimo. Vai acabar. Muito sólido. Deixa eu ver essa agonação. Espeta os pontas. Os laterais vêm. Né? Aí. Tentando ali. O Roilud. Bruno Fernando 2x0. Aí o Gart. Pronto. Basicamente isso. É um padrão de jogo. Que potencializa. Os jogadores que o United tem dentro de campo. Já que eu tenho dois volantes. De mais marcação e defensivo. Solto meus pontas. Solto meus laterais. E uso os meus volantes. Pra cobrir espaço. Defender espaço. E hoje a bola entrou. Um belo chute do Garnasco. Contra-ataque. O Garnasco acerta o alvo. Bruno Fernandes. Um cruzamento ali. Gol contra o do Cristiancen. E uma bela jogada do Di Alô. O Bruno Fernandes. Acerta. Faz 1x0. Foi um jogo sólido. Sem muitos riscos. Pegou um time que. Tem seus muitos defeitos. E é um treinador muito Jim Carrey. Mas venceu. E venceu bem. Pra terminar o vídeo. O United hoje. Menos nervoso. Mais calmo. Mais intenso. Errando menos. Poucos erros. Você não vê aquele time pilhado do Ten Hag. Errando pouco. E até saiu uma matéria aqui do. Do Samuel. Luke. Rússia. Rússia. Até ele fala aqui. A maioria do elenco do United. Respeitava o Ten Hag. Mas sentiu que era no interesse. No melhor interesse de todo mundo. Uma mudança. E essa era a impressão. Que passava. Essa era a impressão. Cara. Não tá dando mais. Eu acho que o pessoal até gostava dele e tal. Mas. O time tava muito pilhado. Muito nervoso. Muitos erros. Enfim. Agora o grande desafio. Começa agora. Ruben. A era do Ruben Amorim. Vai pegar aí o Ipswich. Fora. Mas ser um jogo interessante. Depois tem o Borden em casa. Aí depois Everton. Arsenal. Forest. Pilsen. City. Tottenham pela Copa da Liga. Bunemalf. Em casa. É um jogo chato. Wolverhampton. Aí sim. Você vê. Dezembro aqui. Final de dezembro. Vai ser um mês bem intenso aí. Para o United. Tamo junto. Rapaziada. O Tottenham está perdendo aqui para o Ipswich. Tô com o jogo aqui. Na outra tela. Por enquanto. 2 a 1 para o Ipswich. O Tottenham não merece empatar. Se empatar. Vai ser aquele fator Premier League. Final de jogo. Bumba meu boi. Abafa. E empata. Só assim. Mas se você falar de merecimento. Performance. Não merece. Aliás. O Ipswich do McKenna. Merece ganhar esse jogo. Pelas táticas do McKenna. Pela dedicação do time. Pela aplicação tática do time. Aplicação. Mas o Tottenham não merece. Eu fiz um vídeo ontem sobre o Tottenham. Do pós-jogo contra o São Pauli. Falando de Jonathan Tai. E tudo mais. Teve um comentário de um rapaz. Que resume muito o Tottenham. Ele falou assim. Um relógio marcando a hora errada. É mais consistente que o Sané. Ou seja. Um relógio marcando a hora errada. É mais consistente que o Tottenham. O Tottenham não se ajuda. Novamente o primeiro gol. Alergia em defender. Rapaziada. Quem percebeu no primeiro gol. Do Ipswich. O Romero batendo palma assim. Chega gente. Chega. Chega no cara. O cara dá uma bicicleta. Com dois observando. Com dois observando. Isso não existe. No segundo gol foi uma falha. Né. Cruzamento ali. O vicário pega. Bate no Dragozinho. E o Dilep bota pra dentro. O Tottenham novamente. Dando muito espaço. Entre as linhas. O Tottenham é um time que quando não encaixa a marcação alta. Sofre muito em marcar. Em recuperar essa bola no meio campo. Pra você ver. O lance do segundo gol. Começa com uma chance perdida. Da pressão do Tottenham no Murite. Perde a chance. A jogada continua. O Betancur não ganha um duelo do Hudson. Aí como aí a jogada continua. E sai o 2x0 do Tottenham. É coincidência? Não é coincidência. É impressionante essa vibe que o Tottenham passa. De não gostar de defender. Que quando a marcação alta não encaixa. E hoje foi um jogo ruim. Porque no primeiro tempo. Eu tava vendo o jogo. Cadê o Tottenham? 440. Que começa os jogos muito fortes. Com intensidade alta. O Tottenham poupou contra o Galatasaray. Não jogou com o titular. O que aconteceu? Ou seja. Novamente. Aquelas inconsistências. Como foi o primeiro tempo contra o Palace. Como foi em outros jogos que teve. É um time muito inconsistente. É um time que quando você acha. Que vai engrenar. Que agora vai. Contra o Aston Villa. Jogo muito sólido. Bonitinho. Um apesado 1x0. 1x0 foi um acaso. Mas não. Vai lá e faz uma atuação como essa. Inconsistente. A parte defensiva preocupa. Aí pra você ver. A parte defensiva preocupa. Ofensivamente. Gente. O Tottenham não tá criando nada. Eu tô vendo aqui. Por quê? Mérito do Ipsuíte. Mérito do Ipsuíte do McKenna. Ele armou defensivamente. O pessoal tá muito ligado. Na forma do Tottenham. Do Ange de atacar. Ou seja. Quando o Tottenham. Não encaixa as marcações. Pelas pontas. Que o Ipsuíte marcou muito bem. Não encaixa uma transição rápida. Fica difícil fazer gol. O gol do Tottenham. Foi de bola parada. Cadê aquele cara. Pra dar um passe a mais. O Kluzevski hoje. Que era um cara que vinha sendo. Jogando muito. Não jogou bem hoje. Aliás. Foi um jogo muito ruim. Do Kluzevski. O Matassá tava tentando. Mas também não tava criando. Falta um playmaker. Cadê o Madison? O Madison entrou agora. 84 minutos. Mas já entra. Esse cara é o Madison. Mas o Madison também não tá sendo. Esse banco que o Ange tá dando nele. Não é à toa. Não é à toa. Aí ó. Até anotei aqui. Começo do jogo. O Tottenham sofrendo muito. Com a marcação alta do Ipswitch. Que é o que o Ipswitch fazia. Marcava o Tottenham alto. Quando o Tottenham escapava. Eles faziam uma linha de marcação. Muito flexível. O Ben Johnson. Tinha um lateral direito. Tava de ponta pela direita. Aí às vezes. Fazia uma linha de 5. Às vezes uma linha de 4. Às vezes uma linha de 5. Às vezes. Acabou o jogo. Às vezes uma linha de 4. Pra justamente. Marcar o som. Ter dobra também de marcação. No Johnson. E quando o Tottenham empurrava o Ipswitch. Fechava no 5. 3. 2. E eles fechavam muito bem. Esses espaços aqui. Por onde os laterais. Por onde os meias e os laterais do Tottenham entram. Ou seja. Eles marcaram muito bem. O padrão ofensivo do Tottenham. O Ben Johnson. É na linha muito flexível. Às vezes 4. 4. 2. Porque o 4. 4. 2. Para tentar marcar a transição do Tottenham. Quando o Tottenham escapava. Fechava no 5. 3. 2. Fecha os corredores ali. De infiltração do Tottenham. Aí o Tottenham. Quando ele não acha essa jogada pelas pontas. Por quê? O som estava muito bem marcado. Dobla de marcação. O Johnson não jogou nada. Solanke preso nos dois zagueiros. As linhas de infiltrações do Tottenham. Bloqueadas. Cadê o playmaker? Cadê o passe? Cadê o passe que quebra a linha? A criatividade. Um passe por dentro. Não tem. Cadê o 10? Cadê o cara criativo? É o Kluzevski. Tá mal. É o Madson. Também tá mal. Quando o Tottenham até melhorou. Depois ali dos 25 minutos. O Tottenham deu uma acelerada. Mas o Tottenham deu uma acelerada. Mas a mesma jogada. E o Ipsuic estava marcando muito bem a jogada. Essa jogada do Tottenham. Aí vem uma jogada. Cruzamento. 1x0. O Tottenham assistindo o Ipsuic ganhar o jogo. Fazer 1x0. No momento do gol. O Romero bate palma. Bora gente. Vai. Se você ver claramente. Vai marca. Fecha. Cadê? Cadê? Aí. Vacilo no meio campo. Novamente. Posso o erro do Murite. Não aproveita. Perde a batalha no meio campo. Betancur e Hudson. A jogada continua. 4 tentada do Dragozinho. Foi uma sequência de erros. 2x0 o Ipsuic. E o Ipsuic se defendendo muito bem. A linha de 4 e de 5. Variando muito bem. Fechava o Ben Johnson. O Ben Johnson de 5. Às vezes uma linha de 4. Marcava a transição. Marcava o meio campo do Tottenham. O Tottenham não tinha criatividade. Corria para as pontas. Corre para as pontas. Dobras de marcação. Os pontas não foram efetivos. Foi um jogo ruim ofensivo do Tottenham. Ruim. Cadê o play-make? Cadê o Kruzevski? Mal. Cadê o Madison? Está jogando mal e está no banco. Entrou no final do jogo. Aí faz um gol meio que achado no escanteio. Aí entrou o Werner. Não contribuiu muito. Aí o Pedro Pôr bate o escanteio. O Betancur faz 2x1. Cadê? Vamos lá. Mas, gente, a marcação do Ipsuic estava encaixada. A marcação do Ipsuic estava encaixada. A dobra fechando os corredores da penetração ali do Tottenham. E o Tottenham, ou seja, a marcação encaixada. O Tottenham não jogava bem. Perdeu para o Ipsuic. É um time que oscila muito. Tem alergia de defender às vezes. É impressionante o Tottenham. E hoje a torcida viu muito o que eu vinha falando. Porque eu vinha falando isso aí e tinha os caras. Não, está melhorando defensivamente. Beleza. Contra o Aston Villa, sim. Jogou bem. Mas contra o Galatasaray. Passa essa vibe de alergia em defender. Por exemplo, gente, não vamos também ficar o Vander vem e faz falta. Faz falta. O Dragozinho está mal. Está mal. Mas não é só isso, não. Também tem uma falta de espírito de defender. Destrução de defender. O Ange Posteclu tem que ter muito cuidado para ele não entrar na mesma zona que o Dezeb entrou. Futebol bonito. Legal. Dá para construir. Mas alergia em defender. Alergia em um bloco médio decente. Alergia em dar combate. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tottenham não jogou bem. Parabéns para o Ipswich e para o McKenna. Que se defendeu muito bem as linhas flexível. Marcando o meio campo do Tottenham. Quando o Tottenham empurrava, fechava uma linha de cinco. Marcava muito bem os pontas. Fechava os corredores das infiltrações do Tottenham. Defensivamente, o Ipswich anulou o jogo do Tottenham. E é grave. Você ser anulado pelo Ipswich. Falta playmaker. Falta criação. Falta variação ofensiva ao jogo do Tottenham, ao jogo do Anji.